Fala, meus amores, como é que vocês estão, hein? Seguinte, hoje eu venho compartilhar com vocês aqui, enchi o carrinho de fundos imobiliários, mas Carol, tá barato? Pra mim tem oportunidade, eu trouxe aqui. E o índice fixo em 2024, segundo os analistas, pretende aí ser melhor que 2023. Carol, você tá inovando na carteira? Não estou, estou aqui comprando fundos que eu já tenho. Por quê? Aquela técnica, né, Renan? Mantenha ali, tem coisa barata, coisa boa, fica na técnica ali, né, justa. Ó, tá barato e é bom, né? Tá que nem... Se tá de acordo com a certidade da carteira, aí você vai lá... Mantenha a técnica, tipo... Tipo Palmeiras. Essa semana, meu Deus, Renan São Paulino, vai vendo. Pessoal, antes de mais nada, é brincadeira, meus amores, vocês são bem-vindos aqui, não importa o time. Dá o seu like, turminha, é de graça, ok? Que, meu amor, você vai lá, dá o likezinho, tal, porque você me ajuda, de verdade. O YouTube, ele fala, opa, gostei desse vídeo, vou recomendar pra outras pessoas, tá bom, turma? Vamos lá pro primeiro fundo imobiliário? Eu gosto desse fundo. Pra mim tá barato, é o VISC-11. É um fundo do tipo tijolo, tá legal? O pessoal investe só em shoppings. Olha lá alguns dados, a gente vê aqui, veja, né, o investidor 10 é a 20, que faz a gestão, excelente gestão. A cota hoje, R$120,35. Dividendio de entrega ali nos últimos 12 meses, 8,98%. Olha o PVP, abaixo de 1, descontinho ali de 10%, 0,90. Tem uma excelente liquidez diária, ou seja, quer vender hoje? Dá pra vender, tem gente pra comprar. 6,90 milhões e variou pra cima, 28,44%. A gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial. A gente vê aqui o valor patrimonial por cota, 133,71, mas hoje o valor da cota mais barata ali, R$120,35, que é um valor patrimonial grande, hein? 2,84 bilhões. Outras informações, a gente vê aqui. A vacância pra mim não me preocupa, 6,70%. A vacância, na minha opinião, totalmente aceitável. Taxa de administração, 1,35% ao ano. Último rendimento, 1. E o valor patrimonial, como eu falei, 2,84 bilhões. Dividendo, eu adoro. Isento de imposto de renda no mês, cai aluguelzinho ali, olha lá. Viz que paga dividendo? Paga, turma. Teve uma queda em 2020, natural. Os shoppings tiveram um problemaço aí, né? E nos últimos 5 anos, olha lá, já vem subindo na barra azul. O pagamento de dividendos. Agora, eu gosto da lista de imóveis. Vamos dar uma olhada, olha lá. Colorido, diversificado, tem bons ativos. 4 no Rio, 4 em São Paulo, onde a capital gira muito. A economia, Ceará, tem ali, ó. 3, Paraná 2, Santa Catarina 2. E ali, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Bahia e Minas Gerais. Tem um ativo, ou seja, tá bem diversificado. A gente vê aqui os shoppings, olha lá. Center Shopping Rio. A gente vê Shopping Guatemi no Ceará, Shopping Guatemi em Santa Catarina. A gente vê Minas Shopping. A gente vê Shopping Pátio Belém. Ribeirão Shopping em São Paulo. Então, volta pra mim. O que que eu vou olhar? Algumas coisas importantes. Um, liquidez diária. Eu quero comprar cota que é vendável. Senão, não vendo. Fico com ela na mão. Dois, fundo. Eu gosto de fundo multimóvel. Bons inquilinos, bem localizados. Três, opa, tá barato, o PVP tá baixo. Tá me dando desconto. E quatro, aqueles aluguéis isentos de R. Que é uma maravilha, um aluguel ali, a renda passiva que cai por mês. Tá bom, turma? Então, pra mim, diz que onze está na minha carteira. Eu gosto e fiz compras. Agora, eu vou pro segundo fundo imobiliar que eu comprei. Que é o KNSC11, turma. É um fundo de papel gerido pelo Grupo Quineia. Grupo, ó, gestão excelente. A gente vê aqui. Carol, é indexado ao IPCA. Sessenta por cento, aproximadamente, ao IPCA, tá bom, turma? E quarenta por cento aí dos ativos é indexados ao CDI. A gente vê aqui, olha lá, algumas informações. A cotação hoje, menos de dez reais. Nove reais e nove centavos. Dividendo de entrega. Onze vírgula zero dois por cento. PVP, um pouco barato ainda, zero noventa e nove. Liquidez de ar excelente, três milhões. Mesmo barato, variando pra cima nos últimos doze meses. Dezoito vírgula treinta e seis por cento. A gente vê algumas informações sobre o valor patrimonial. Tá aqui. O valor da cota, nove vírgula zero nove. Porém, o valor patrimonial por cota, nove vírgula dez. Olha lá, o valor patrimonial grande. Um vírgula vinte e um bilhão. E aí, a gente vê algumas informações importantes. Vamos dar uma olhada ali. Fundo do tipo papel. Um vírgula vinte por cento. A taxa de administração ao ano. A gente vê aqui o último rendimento. Zero vírgula zero oito. E aí, paga dividendo. Vamos dar uma olhadinha ali. Pra mim, paga dividendos. Tá certo? Tem algumas quedas. Sobe em alguns momentos. Mas pra mim, um belíssimo fundo. Nos últimos cinco anos. Ali, positivamente. Volta pra cá. Eu, Carol. Tá certo, turma? Eu tô comprando esses fundos imobiliários. Quer dizer que você vai comprar? Não. Não é recomendação. Traga aqui informações. Você tem obrigação de ir no RI. Só colocar lá RI e fundo tal. Você vai ver na internet. Tá bom, turma? Agora, vamos para o nosso próximo fundo imobiliário. Que eu coloquei ali também. Eu já tenho. É o VILG11. Tá bom, turma? É um fundo do tipo galpões logísticos. Tá no setor logístico. Vamos dar uma olhada em algumas informações? Olha lá. Quem faz a gestão é 20. Eu gosto muito. Valor da cota hoje, R$91,58. Dívida de yield entregue, 8,68%. PVP, olha lá. 20% de desconto. 0,80. Liquidez diária, 3,10 milhões. E mesmo assim, barato tá subindo. 7,48%. A gente vê aqui o valor da cota, R$91,58. Mais o valor patrimonial por cota, R$114,09. Tem um valor patrimonial ali de R$1,71 bilhão. A gente vê algumas outras informações. Olha lá. Fundo do tipo tijolo. Segmento logístico, indústria, galpões. Tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. E a gente vê a vacância. Pra mim, não me preocupe. 10,60% pagou o último rendimento também. 0,60%. Quero dar uma olhada aqui nos dividendos. Na Barra Azul, a gente vê, sempre remunerando ali os cotistas, muito bem. Algumas quedas, mas nos últimos 5 anos, favorável, na minha opinião, o pagamento de dividendos. Continua, quero ver lista de imóveis. Olha lá. 4 ativos em Minas, 4 ativos em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul. E a ilha de Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro tem um ativo. A gente vê aqui, olha lá, né? Industrial é Dourado, no Rio Grande do Sul. Fernão Dias, Business Park, em Minas. A gente vê aqui, BTS, em Minas Gerais. Airport Town, em São Paulo. A gente vê aqui, Alianza Parque, no Pará. Então, veja, tem bastante ativo. Tem aqui também o Airport Town, em Guarulhos. São Paulo, que é um lugar que São Paulo movimenta ali, tá certo? Volta pra cá. Eu vou falar um fundo. Mas, Carol, você tá comprando bastante nesse fundo. Por quê? Porque tá barato, o fundo é bom, o fundo é excelente. Por que eu vou ficar inventando moda? E gira a gira de carteira e vende um fundo e compra fundo pessoal? Fundo imobiliário é pra renda passiva. Eu não vou vender um fundo à toa. Você fala, ah, mas o fundo tá passando um momento difícil. Calma lá, calma lá. Mantém na carteira, tá certo? Eu não vendo fundo à toa. E estou comprando esse fundo e gosto bastante. Que é o XP LG11. É um fundo de galpão logístico. Quem faz ali a gestão é a XP. Eu gosto bastante. Tem bons galpões. Estão bem localizados. Vamos dar uma olhada em algumas informações no Investidor 10? Olha lá. Cotação hoje, R$108,42. Pagou, dividendo de ali, 8,50%. PVP abaixo de 1. Ainda um pouquinho de desconto ali em R$0,98. Excelente liquidez diária, R$10,23 milhões. E variando pra cima, 30,77%. A gente vê aqui o valor hoje da cota, R$108,42. Mais o valor patrimonial por cota, R$110,34. Olha lá o valor patrimonial muito grande, R$3,27 bilhões. Algumas informações. A gente vê aqui a fundo do tipo tijolo. Tá no segmento logístico, indústria de galpões. A vacância pra mim muito baixa, não me preocupa, 2,30%. Tem uma taxa ali de administração, 0,95% ao ano. E pagou o último rendimento de 0,78. Veja aqui, a gente vê os dividendos. Olha lá a Barra Azul constante. Paga bons dividendos nos últimos 5 anos. Pra mim, um excelente fundo. A gente vê aqui a lista de imóveis. A gente vê São Paulo, tem sete ativos. Pernambuco tem três. Rio de Janeiro tem dois. E aí, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, em Minas, a gente vê um ativo. Olha lá. Centro logístico Cajamar, em São Paulo. Panasonic, em Minas Gerais. Leroy, aqui em São Paulo. O Dia, aqui no estado de São Paulo. Dia Ribeirão. A gente vê aqui o galpão TTP2, em São Paulo. Então, Centro de Distribuição Renner, em Santa Catarina. A gente vê bons ativos aqui. Tá certo, pessoal? Volta pra mim. Eu quero saber o seguinte. Você, pronto. Você, investe no XP LG11? Você viu que tem bastante cotista. Será que a turma investe? Comenta aqui embaixo. Pronto. Será? Comenta aqui embaixo, turma. Mas comenta mesmo. Você investe no XP LG11? E aí, nós vamos para o último fundo. Eu também gosto. Está bem descontado, na minha visão. Mas, apanhou muito. Que é fundo de laje. É o HGRE11. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem faz a gestão? CSHG. Excelente gestão. Cotação 131,54. Dividendio de ali, pago. 7,92%. E apanhou as lajes. PVP 0,86. Mais de 10% de desconto. Liquidez diária, 1,64 milhões. E variando para cima, 29,89%. A gente vê aqui o valor patrimonial. O valor da cota hoje, 131,54. Mais o valor patrimonial por cota, 153,34 centavos. Olha lá o valor patrimonial, 1,81 bilhão. A gente vê aqui algumas informações. Fundo do tipo tijolo. O segmento é laje corporativa, 1% ao ano. Olha lá, a vacância, nós já vamos falar disso. 27,24%. E o último rendimento, 0,78, volta para mim. Carol, a vacância está alta. Está alta. Porém, as lajes estão voltando. Laje, turma, eu vejo para longo prazo. O home office. Você que... Eu lembrei de um negócio com o Renato Albani. O humorista. Põe a foto do Renato Albani aqui. Falaram lá no show, com o que você trabalha? Home office. Não, criatura. Você tem alguma coisa que você trabalha. Alguma profissão. Na modalidade home office. Home office não é trabalho. Não é. E o Renato Albani falou isso e foi muito engraçado. Eu lembrei disso. Então, gente, calma lá. Estão se recuperando. É por longo prazo. Mas, Carol, me preocupo com a vacância. Não quero entrar. Tudo bem. Eu acho um bom fundo. Então, eu estou entrando mesmo com essa vacância. Vamos dar uma olhada. Volta para mim, Renanzia, nos dividendos. A gente vê nos últimos cinco anos a Barrinha Azul. Aqui teve um pico em 2022. E a gente vê também a lista de imóveis. Olha lá. Tem 14 ativos em São Paulo. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná tem um. A gente vê aqui o Berrine, em São Paulo. A gente vê aqui o Centro Empresarial de São Paulo. A gente vê aqui o Edifício Roberto Sampaio Ferreira, em São Paulo. Paulista Star, que é uma região muito boa em São Paulo. A gente vê aqui bons ativos. O Chucre Zadã, que também é uma boa região aqui em São Paulo. Então, gente, tem excelentes empresas. Edifício Faria Lima, que é caro. Então, tem bons ativos. Volta para cá. Diversificado. Bons ativos. Está voltando. Na minha opinião, bem descontado. Está legal, turma? Por hoje é só porque a gente aqui que te mostra a carteira. Não tem problema. A gente quer que você cresça. Mas estuda. Não é a Carol encheu o carrinho difícil. Vou pôr também. Não, turminha. Você tem a sua carteira. Está certo, meu amor? E lembra que eu te perguntei? Você investe no XPL de 11? Comenta aqui embaixo comigo. Está certo? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.